E vejam só que curioso, um patinete elétrico que fica tão pequeno, quase do tamanho de uma folha de papel. Curioso, não? Vamos conhecer. No segmento de micromobilidade urbana, a capacidade dobrável é uma das que estão mais na moda. Em especial para oferecer um perfil compacto às novidades do mercado. Porém, um novo patinete elétrico parece querer abusar desse sentido. Afinal de contas, ele pode ser dobrado ao ponto de ficar do tamanho de uma folha de papel A4. Aliás, nessa linha de folha, o chamado Arma é um patinete muito leve, pesando apenas 4,5 kg. Criado pela empresa Shimizu, o Arma cabe em uma mochila comum ou em uma pasta de mão. Algo que, de certa forma, nem é tão necessário, já que ele mesmo vem com uma alça embutida. Com um motor de 250 watts, o patinete tem velocidade máxima de 24 km por hora. Já a bateria permite 14 km de autonomia, segundo o pessoal da Shimizu. Com uma recarga completa via USB-C demorando cerca de duas horas. As super bactérias são uma preocupação global. E um equipamento hospitalar pode ajudar a frear esse tipo de infecção. Muito bom, vamos ver. Os hospitais são normalmente associados à saúde. Mas há um risco constante de infecções por super bactérias nesses locais. Para combater isso, pesquisadores desenvolveram um revestimento antimicrobiano que pode ser usado em peças têxteis para matar vírus e bactérias e garantir mais segurança. As super bactérias são aquelas que conseguem resistir aos antibióticos e se fortalecem a partir deles. Como resposta, o estudo desenvolveu uma fórmula desinfetante contendo cloreto de benzalcônio. Depois, aplicou a solução em amostras de tecido. Tudo isso foi à base de testes feitos com níveis certos de concentração, tempo de exposição, pressão e secagem. Como resultado, bactérias hospitalares comuns foram eliminadas quase totalmente em 10 minutos no contato com as cortinas. Outros testes constataram que a invenção continua funcionando mesmo após 5 anos. Agora, os pesquisadores estão analisando melhorias para a criação, tanto para a fórmula permanecer mais fixa no revestimento, como para poder usar em outros tecidos, por exemplo, em uniformes de enfermeiros, roupas de paciente e lençóis de cama.